Música Muito bem, os tamborins estão a todo vapor e mesmo com a chuva, os foliões, intimidaram não, viu? Tá boa essa história aí, não quero saber de chuva. Foram para o ensaio da escola de samba protegidos em plena Praça 15. Todo mundo tá ansioso, né? Tá se preparando para o grande dia. O povo dançou e cantou. O carnaval realmente faz história. Amanda, por exemplo, é coordenadora da ala coreografada da Protegidos. Mas os bisavós são fundadores de outra escola, a Copa Lorde. E aí, Amanda, como é que faz? O meu bisavô paterno, na verdade, ele era a Copa Lorde e a família toda era a Copa Lorde. O meu avô, o pai do meu pai, é protegido desde sempre. E quando casou com a minha avó, ele não admitia que filho nenhum fosse outra escola a não ser protegidos. Então, é um amor que vem de geração a geração. E hoje em dia, a gente não se arrepende de nada, a gente só se orgulha porque é um amor imenso. Das terras caigangues às terras do futuro. Esse é o samba-enredo da escola de samba Protegidos da Princesa. O Oeste Catarinense será homenageado pela escola. Em destaque, estarão à origem do local há milhares de anos os índios que habitaram a região e também a ocupação do solo, o crescimento da agroindústria e a relação da região com o futebol. Então, é um ensaio muito importante e que é a largada realmente das escolas para o desfile. E a gente está aí, está aí ansioso para esse desfile, fazer um desfile maravilhoso para dar o primeiro pontapé rumo ao desfile. Floripa já respira carnaval, afinal, o dia 10 de fevereiro está chegando. Por isso, sempre que tem os ensaios, a praça fica movimentada. Há 72 anos que eu acompanho carnaval. E a Protegidos da Princesa é um ícone histórico e cultural. Nós, manezinhos da ilha, não frouxamos. Tem que vir, curtir o carnaval, independente de chuva, o carnaval do Florianópolis é muito bom.